O primeiro você constrói na sua mente. É como um projeto. Todos que estão aqui, todos que estão aqui, sejam vocês no YouTube, seja quem está participando aqui conosco no Zoom, todos tiveram um projeto na mente antes de se tornar o que se tornaram. Por exemplo, antes de eu ser professor, eu visualizei que eu queria uma carreira melhor para mim. Eu visualizei isso na minha mente. Até que isso se tangibilizou. Como? Com a minha ação. Então, tudo começa com a motivação. O motivo para a sua ação. Então, qual que é o motivo para a sua ação? Por que você faz o que você faz? Lembra do que eu falei de esperança? Se você não tem esperança, você não tem motivos para fazer o que você está fazendo. E, mais uma vez, esperança não é só esperar. É ver no futuro algo positivo para você atingir. Isso está além de qualquer outra coisa. Então, você tem que ter esse motivo claro daquilo que você deseja. Porque sem esse motivo, tem gente que fala, não, é disciplina, o que importa é disciplina, o que importa é disciplina. Eu concordo. Disciplina é muito importante. Mas não existe disciplina sem motivos. Não existe disciplina sem motivação. Não existe eu ser disciplinado se dentro de mim eu não comecei algo. Não tem como. Não tem como eu me forçar a algo se dentro de mim eu não acredito naquilo. Não tem como eu me forçar a algo se dentro de mim eu nem tenho esperança de que as coisas vão acontecer. A disciplina, ela vai se tornar, sim, real. Você pode, você deve se forçar a fazer alguma coisa. É verdade, mas isso tem que partir primeiro dos seus motivos, do porquê que você está fazendo aquilo. E isso é algo que você mantém constantemente. Até que essa disciplina, esse se forçar a fazer todos os dias, esse se dedicar todos os dias, esse você estar ali todos os dias em cima se transforma em hábito. Mas não um hábito rotineiro. Não é como escovar o dente que você escova o dente pensando em outra coisa. É um hábito positivo. Um hábito que você está consciente. Porque para estudar, pessoal, não é igual andar de bicicleta. Não dá para você andar de bicicleta pensando em um monte de coisa. Escutando o seu podcast, falando com alguém. Ou escovando o dente pensando, ai, nossa, eu tenho que ir trabalhar, não sei o quê. Isso é algo, é uma memória de procedimentos. Você não pensa muito para fazer, porque já é um procedimento padrão. O seu cérebro já automatizou aquilo. Estudar é mais do que isso, é um hábito positivo. É um hábito que você precisa lembrar do porquê você está estudando para estudar com ânimo. E você tem que ter consciência no ato que você faz. Porque se você estuda sem consciência, você não aprende também. Você entende? Então, essa motivação, ela é o gatilho inicial. Isso aqui é o que liga, a motivação é o que liga o hábito. É o ponto, um ponto. No começo, a motivação, no outro, o hábito. E para que estabeleça essa linha, essa conversa, vem a disciplina, você se forçar. Porque você só vai conseguir fazer isso quando você tem motivos. Ah, não, professor, não é mentira. Porque eu conheço os militares e eles têm muito disciplinado. Pessoas militares são disciplinadas. Cara, esses caras têm um motivo muito claro, cara. Eles querem ser os melhores. Eles querem ser o primeiro da turma. Eles querem desenvolver uma força de vontade grande. Eles querem ser disciplinados só por ser disciplinados. Esse é um grande motivo. Agora, se você chega para mim e fala, professor, a verdade é que eu nem sei por que eu estou assistindo a sua live. Cara, está errado. Você tem que ter um motivo claro para estar aqui. Você tem que saber por que você está aqui. É o mínimo que você tem que saber. Você tem que saber por que você está aqui. E a partir de quando você sabe do por que você está aqui, você estabelece os passos a serem seguidos. Então, tudo começa diante de você definir os seus motivos. Os motivos claros para aquilo que você deseja. Então, o que você vai fazer agora? Porque eu já falei, né? Falei dos problemas, que é se levar pela situação. Você está desanimado. Você tem falta de esperança. Você não vê um futuro. Agora você tem a motivação, a disciplina e o hábito. Beleza, professor. Eu entendi isso aí. É difícil, mas eu entendi o que você quer dizer. Está dizendo que eu tenho que ter motivação, que eu tenho que ter disciplina, que eu tenho que ter hábito. Isso é importante para a minha vida. E eu entendi tudo isso. Mas e agora, professor? E agora? Como que eu desenvolvo isso? Primeiro, eu vou colocar uma atividade muito prática para você agora. Uma atividade muito prática. Serve para vocês que estão aqui no Zoom, pessoal. Principalmente vocês. Depois, se vocês quiserem conversar a respeito disso, podem conversar. Eu vou passar para o pessoal do YouTube também. A primeira coisa é o seguinte. Quero que vocês coloquem no chat. Você que está vendo no YouTube. Vocês que estão aqui também no Zoom, pode fazer isso também. Você que está vendo gravado. Isso. A primeira coisa é. Qual hoje, nesse exato momento. Nesse exato momento da sua vida. Nesse exato momento que você está assistindo esse vídeo. Qual é o pior obstáculo para os seus estudos? O que tem mais impedido você de estudar? O que é? É algo de fora? É alguém que chama você? É o barulho? É o cansaço do trabalho? É você mesmo? Porque você não acredita em si mesmo? É o medo de fracassar? Eu quero que você pense a respeito disso. Qual é o pior obstáculo para você hoje? Coloque no bate-papo aí. Escreve aí. Professor, meu pior obstáculo é esse.